E aí galera ó parafusei que essa parte ria que a capa do pneu né na cabeça do nosso porco aí ficou assim ó fiz a cavinha dos olhos aí é agora a gente vai precisar de umas tiras de pneu cortei aqui ó a bordinha do pneu coloquei uns aqui no sol para dar uma amolecida a gente vai tirar essa borda aqui ó e essa parte aqui vai usar só a capa beleza coloquei uns par deles aqui galera para dar uma amolecida no sol que se não fica ruim para cortar aí nós vai fazer esse esquema aqui ó vai encapar aqui dentro e vai parafusar ele aqui ó aí agora é a hora da gente endireitar a cabeça né deixar retinho o mais perfeito possível né perfeito perfeito não vai ficar sempre um uma falha vai ter mas agora é a hora da gente fazer os ajustes né então vocês corta aí umas uns par de pneu aí eu não vou falar quantos pneus vocês vão cortar mas corta bastante para ter bastante tiro igual a para fazer essa daqui ó e aí a gente vai encapando vai parafusando coloca lá dentro aí vai puxar para trás eu vou fazer uns aqui aí eu já vou mostrando para vocês como é que vai ficando não tem segredo galera por enquanto é a parte de modelar o corpo aqui dentro já parafusei já mostrei para vocês né que eu parafusei a cabeça está ali ó achei que ficou uma altura boa galera não tá assim altura ruim depois eu vou vim para a parte da frente vou cortar aqui ó para fazer o nariz do povo a parte do nariz beleza então isso daí ó tá ficando legal por enquanto aparecendo cabeça de e de búfalo aí ó e aí galera como vocês podem ver não aqui ó colocou ponho parte de encaixado parte do pneu aqui por dentro parafuso para fazer aqui ó tem um parafuso aqui ó lateral aí ó aí leva lá para trás vai ficar assim ó mais ou menos tá vendo vai ficar desse jeito aí ó já aproveitei e cortei esse daqui assim já deixei aqui ó meio que no formato de como fosse o rabinho do porco tá ficando legal galera beleza pode ver ó tudo passado lá dentro aqui ó aí se vocês quiserem preencher aqui também ó apanhar mais pneu também fica bom também e aí aí vai ter que ir para parte dos pé né do do porco ali na frente eu coloquei aquele cano ali porque e para ficar um pouco mais alto ficou bom tá legal galera e aumentou um pouco os pé ali ó por enquanto o porco tá ficando assim ó parafusei as orelhinhas cortei as orelhas tá ficando aí assim ó a ventania que hoje galera beleza pessoal parafusa só aqui na frente viu galera aqui de vocês deixam aberto aí vocês vão passando parafusando ó ó que aí ele vai modelando beleza é só parafuso aqui na frente só o primeiro depois vocês vão modelando aí de vocês beleza qualquer dúvida também galera deixe no comentário aí que a gente ajuda também beleza e aí galera eu parafusei aqui ó cortei uma uma parte aqui do pneu de moto aqui é um pneu de moto aí eu fiz essa parte na perna aqui aqui ó ficou com um daqui tá com 37 cm do outro lado provavelmente a mesma coisa agora vou ajustar aqui ó galera parafusei aqui embaixo também ó ajustar aqui ó para ficar o mais parecido aí com a mão de fogo não ficou bem do jeito que eu queria não depois eu vou dar um reperto aqui galera mas tá legal tá ficando legal beleza beleza então aqui ó a parte que eu fiz aqui na borracha tem 37 cm do outro lado é provavelmente tem o mesmo mesmo tamanho é eu vou mostrar aqui ó para vocês aí ó aí galera coloquei três parafusos e fiz isso aqui ó fiz a cavinha aqui como se fosse um pouco vou apanhar mais um parafuso aqui ó galera vou ajeitar a lateral dele aí ó e aí do outro lado aqui ó tá a mesma coisa viu galera eu vou ajeitar também e eu vou ajeitar aqui já mostra vocês aí como é que vai ficar beleza e aí 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 o que a gente faz assim mesmo aí agora aqui ó para a parte de trás aqui eu separei Eu vou separecer as peças aqui, ó. E aí, galera, separei. Vamos fazer aqui. Não tá igual, viu? É só uma base, só. Esse aqui tá com... Esse aqui tá com 26 e esse aqui tá com 28. Porque tá um pouco desproporcional aqui a perna. Então, esse aqui, ó, galera, eu cortei assim, ó. Pra gente fazer meio que como se fosse uma... Aqui, ó, as pernas vão... Um pouco. Vou apanhar aqui, ó. E essas partes aqui, ó. Esse aqui é pneu de bis. Acho que é pneu de bis, o pneuzinho da frente, ó. Porque eu desligasse que é pra encaixar aqui, galera. Encaixar e parafusar. Beleza? Eu vou encaixar os meus aqui. E vou mostrar pra vocês aí como é que fica. Beleza, galera? Vocês fazem o mesmo aí. Vou fazer o mesmo do outro lado também. Vou apertar a mão parafusar. Pra ficar parecida a perna do porco. Aí, galera, parafusei as pernas do porco. Ficou assim, ó. Passei as medidas pra vocês aí, ó. Né? Tá faltando as pernas. E a parte do nariz e os olhos, né? Aí, galera. Mostrando aí pra vocês aí, ó. Então eu fiz desse jeito. Eu parafusei aqui. Coloquei um parafuso aqui. Vou dar uma reforçada. Vou pôr a mão no parafuso. Vou ver se eu aperto mal um pouco aqui, ó. Pra não ficar essa brechinha aqui, ó. Ou não também, viu, galera? Deixar desse jeito mesmo. Pra mim... O porco já tá feito aí. Tinha prometido fazer pro rapaz já fazia um tempo. Aí, pessoal. Isso aqui, ó. É negócio de segurar escapamento, eu acho. Essa pecinha aqui que eu vou pôr aqui no nariz, ó. Vou pôr aqui no nariz do porco, né? Vai ser o lugar onde vai ser o nariz, ó. Parafusar ele aqui, ó. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí, galera. Cortei mal um pouco o bico do porco aí, ó. Aí vai ficar mais ou menos desse jeito. Ó, pessoal. Comprei, acabei de comprar essas burcas aqui, ó. Essa cheiazinha aqui de burco. Pra colocar nos olhos do porco. Pra colocar aqui, ó, galera. No olho. Eu paguei nesse chassi aqui. 15 reais. Aí, ó, galera. Não quer pegar o preço? Aí, galera. 15 reais eu paguei nesse aqui, ó. Nessas burcas. É burcão, né? Na verdade, ó. O tamanho delas. Colocar elas aqui nos olhos dele. Vai ficar legalzinho. Vou, primeiro, vou lavar ele. Vou pintar. Mas, então, é isso aí, ó, galera. O que eu queria mostrar mesmo pra vocês é aqui, ó. Essa parte traseira aqui que eu fiz, né. Eu passei a medida pra vocês aí, ó. Eu cortei, parafusei, ó. Vou colocar mais uns parafusos. Aí é só dar uma lavada nele. Pintar. E levar pro dono. Pra ver se ele vai gostar. Beleza, galera? É isso aí. Eu vou terminar de dar os arremates nele aqui. Assim que eu der os arremates, eu já mostro pra vocês aí como é que ficou. Aí, galera. Acabei de dar um banho no porco aqui, ó. Dá uma lavada nele. Bater uma lavinha nele. Vou bater uma água nele, galera. E vou pintar ele e vou colocar os olhos dele. Beleza? E aí? E aí?